Rafa, lindão, mazal tov! Chegou teu bar mitzvah, estou muito feliz por você Espero que você aproveite muito esse momento mágico da tua vida Você pegue a força e tudo que você aprendeu, tudo que você estudou Para se conectar cada vez mais com Hashem Para você poder iluminar o mundo cada vez mais O mundo precisa de pessoas como você Aproveita muito, eu te amo demais Abraça muito teus pais, abraça muito Uri Vai junto com ele sempre, que você vai chegar longe Que você possa ser uma ótima influência para todos que te rodeiam Te amo, lindão Oi, Rafa, queria te desejar parabéns Muitas felicidades Que você tenha muito sucesso na tua vida Que você continue sendo esse menino de ouro Que a gente ama tanto E a gente deseja para você tudo de melhor Que você dê muitas alegrias para os teus pais sempre E que você continue sempre sendo esse menino maravilhoso Rafa, Mazaltov, que seu bar de saúde é maravilhoso Infelizmente as meninas a gente não vai poder ir Mas de longe a gente quer mandar um super beijo E falar que a gente está morrindo de saudade de você Te amo Rafa, Rafa, é bom bar A gente não vai poder ir Só o papai vai poder ir Só que a gente deseja um perfeito bar Beijo Parabéns, Rafa A gente não vai poder sair Mas eu aposto que vai ser muito legal Parabéns Beijo 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 Beijo, Rafa Beijo E bem, então Então, então Então, é uma video Para um dia de joia Então, nós estamos aqui para rirgolir É o último dia de infância E então, a partir de agora, você se torna um adulto E então, você terá toda a liberdade para ficar todo seul, mesmo no dia, voire no dia E então, você terá uma boa vida, as casas, as casas, a festa, e vamos lá para rirgolir Boa noite, meu querido Eu não tenho nada a adicionar, eu te souhaite uma boa jornada E então, eu estou feliz de estar aqui com você Para participar de esta boa jornada Eu te abraço bem forte, meu querido Rafa, feliz convidado Eu espero que você tenha um ótimo tempo lá Eu desejamos que nos vejamos logo logo Eu te amo Olá, meu amor Écoute, que dizer de mais? Eu sou extremamente fiel de você De tudo o que você fez até hoje De sua forma de ver o mundo De sua forma de... De prendre os desafios que vêm na tua vida E tudo simplesmente, eu estou feliz Que você guarde sempre essa boa humade Você é devenu responsável Devant a religião juíva hoje À 13 anos E é claro que essa responsabilidade Vai com os actos E tudo o que eu te souhaite É que realmente tu puisses E que tu aies le courage La force De mettre ces actes en place Para te sentir um homem Porque, peu importe Quem vai te dizer Como você é Ou o que você é O que você é O que é sempre mais importante É como você te sente Como você te sente Como você reagir E como você vive a vida Então, guarde sempre isso Em pequeno De tua cabeça O que importa É você O que importa São as valores O que importa É que você Você Em 5 Com você E E, por que você Guarde seu coração Ouverte Aos outros Essa bonté Essa joia de viver Porque ela é comunicativa E é ela Que vai te ouvir Muito de portas Eu te amo E mesmo Se eu não sou Fofo Que esse joão Eu te amo Au-dessus de tudo Eu te abrace Oi, Rafa Chegou a data Que você tanto queria Eu te amo muito Muito, muito Você merece Tudo de melhor No mundo Sempre Eu queria muito Estar aí com você Muito mesmo Eu estou morrendo De saudades Mas a gente vai estar Junto logo Logo Para comemorar Sempre E Eu estou aqui Para tudo Você precisar Sempre Você sabe disso Te amo muito Mas a Tova Aproveita muito Seu dia Rafa Mas a Tova Eu não acredito Que já É teu barmissar Um momento Tão Tão Esperado Por você E agora Já veio Sabe Eu estou Tão Tão Feliz Por você E eu te desejo Tudo de bom E eu te amo Te amo Muito, 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 muito E eu espero E eu te desejo O melhor Para a sua vida Nós amamos Tick Tocks Que são muito, muito, muito divertidos E Espero Nos vemos muito mais tarde Então Feliz Bar Mitzvah E Ok, Pari? Você é uma perotuda! Você pode falar? Por favor, me vejo Você pode me ver Não se preocupe Não se preocupe Olá, Rafa Como você? Bem, há algo que eu quero te dizer Por causa do seu batmissão E é muito mais fácil para mim falar em inglês do que falar em português Mas eu acho que você Entende Um Listen Um Eu sei que você Deserve o melhor Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Dei poder E ir com você E ir com você Mas eu acho que você Entende Que isso é possível No momento No momento Eu gostaria Você gostaria Você gostaria Deserve Porque você Você é um A very Sensitive Nice E A wonderful Person Você foi So And your Uncle Aldo Call me Tia Zuli La Tia Loca You know That loca Means crazy But what they mean In this case Is not crazy What they mean Is I am the type Of person That Does not Appreciate Having Limits I do not Appreciate Somebody Telling me What to do And what not To do So I wish You To be Called Loco Rafael Because This means That you Are the type Of person Like me That doesn't Care About the rest What the rest Of the people Say Or think You Are A unique Person And you Have the Right The complete Right Without Bothering Others Without Abusing Your rights To do Whatever You feel Like doing To do Whatever You feel Is better For you God Is Unique And But it's Here From Uruguay We didn't Wanted to Be The chance So Congratulate You On This Very Important Day And To tell You We are Really Proud Of You For Becoming A Man Such As The Other Men In The Family We love How You Always Are Very Passionate About Keeping In Touch With Us And We Really Appreciate That And We Hope We Can See Each Other Soon Bye 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 We love you from Israel Afuxo Tô aqui morrendo de saudade Triste de não tá aí com você Com seus pais Pra dividir essa alegria de pertinho Mas eu tô aí de coração A Sam vai te desejar Muitas alegrias Muita saúde Que você tenha um barão e do jeito que você sonhou Tô morrendo de saudade E assim que possível a gente vai tá juntos Se Deus quiser Tá bom? Um beijo enorme Aproveita muito Eu te amo muito Hi Rafa Happy Birthday Ibar I hope you have a great time With the family and friends We wish to be there But we can So We wish you the best And follow always your dreams I know you like acting So keep doing this Because you are so funny When you make the videos We love you I'm winning Chegou o dia Chegou o dia do teu bar mitzvah Dá pra acreditar? Treze anos Eu tô aqui Toda despenteada Sem filtro Como você gosta Né? A tua mãe Sem filtro Usando Apenas vestindo O teu pijama Que nem cheirei Mas deve estar Enfim O teu pijama por pouco tempo Pra te dizer Que eu agradeço profundamente Primeiro a Sam Por ter me dado A oportunidade que você me escolha Como mãe A oportunidade de você Vir Coroar A nossa família Pra gente ser quatro Quatro pessoas que se amam Quatro pessoas que são unidas A oportunidade de você Ter um irmão E trazer A oportunidade Plurial Ter um irmão Possibilidade de compartilhar De saber o que é um conflito De saber o que é Defender as ideias Individuais De cada um Você trouxe tudo isso E muito mais Eu quero te agradecer Nesse dia tão especial Por tudo que você é E permita Que eu mais desejo Que você permita Se permita Ser Que você possa defender Tuas ideias Que você possa mudar O mundo do jeito que você quer Tenho certeza Que você tem Muitas qualidades Sempre a gente conversa Sobre isso Muitas qualidades Pra você Colocar teu grande areia Nesse mundo Pra torná-lo melhor Eu confio em você Confio no teu taco No teu time Desde sempre Obrigado por tanto Por tanta empatia Por cuidar de mim Por deixar eu cuidar de você Por trazer Tanto barulho Barulho bom Às vezes nem tanto Por trazer tanto amor Tanta dedicação Tanto carinho Sou imensamente grata Por ter você na minha vida Aproveita tudo Como um campeão Eu estou se sentindo Muito feliz E muito profissional Muito profissional Rafa, desejo um ótimo Barmitsu Muitas felicidades E alegria Espero que você venha Para o Brasil Em julho Muitos anos de vida 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 Mais alto, Rafael Oi Rafa Parabéns Parabéns Mais alto Você aproveita muito seu dia Você realizou seus sonhos Eu estou morrendo de lado de você Não vejo a hora de se ver Te amo muito Alô, gente Querido Rafa Muitas felicidades, meu amor A verdade Te deseamos A melhor das suertes A ti E a toda a família Nos acordamos Muito De vocês Quando viajamos A Canadá A passamos Espectacular É certo E, bueno Te deseamos A melhor Rafael E, bueno Que tengas Uma muito boa Bar Mitzvah Um beso Muito grande A ti E a toda a família Um beso